Salve, salve rapaziada, RimaSuloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, sempre deixa o like, deixando o like e ativando o sininho você receber todos os vídeos, todas as notificações, obrigado a todos de verdade pelos 514 mil inscritos rapaziada, deixa aqui nos comentários, top 5 ou top 10 batalhas que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSuloHD rapaziada, obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho, tamo junto, é nóis, falou, RimaSuloHD aqui. E você arrumou briga, Jay Alup te matando, com a levada camomila, na verdade mano, calma aê, cê sabe que agora eu mato você, gelado, não fica fio, aê, não vai não, acabo contigo na construção, 70 só que você não te segue, porque você não manja, que promisa só. Relaxa que gelado sempre eu tô, faz menos 15 aqui no palo sul, com aquele flow camomila, eu te indico sativa pra ganhar do 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 do. O meu flow é sempre opióide, o seu da manfa é tipo mamorfina, mas o meu vici é igual mescalina, vende na boca igual cocaína, enquanto os emissos em que é só flow, não dá show, toma um palco no assunto é rima. Aê, 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 aê mano, olha show pop que cê falou, na verdade mano, você é criança, se o assunto é flow, se o assunto é rima, já é droga, então calma que Jay Alança. Não pega esse, mano, percebeu, cê sabe mano, que você é estrume, cê fala que tá gerado, mas não toma banho, então melhor cê pegar ou lança perfume. Banho eu tô sempre tomando, cê lança perfume, mas que absurdo, esses emissos vem com a rima de frasco, parece que tava forando no tubo. Mas sabe que cê tá nozinho, se o bagulho é lança, nós lança no bar, e enquanto os cria rabisco o passinho. Cê sabe mano, cê não é meu aliado, Jay é rabiscando, mas eu mandando a levada, eu te deixo entubado. Mano, agora você é obscuro, cê tá falando tanto, mano, agora eu te quebro, eu sei guerra dos canudos. Eu sou o doutor da rima, acho que essa situação tá feia, porque esse cara tá sem swag, eu vou te dar um pouquinho na veia. Mas de que esse cara tá fraco, porque tá mandando pro hospital, a mão sai na maca, só sai no saco. Mano, 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 ei, uu, mata esse cara agora, mano, percebeu que isso aqui é moço, cê fala que o Jay é tão swag, meu mano, acho que cê chapou um doce. Jay é muito swag, você deve tá no pai das maravilhas. Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero, você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag, eu não tomei cogumelo. Mas, você sabe que agora não, mano, não acaba no seu parto, eu volto no tempo atrás do seu parto e saio sorrindo igual o lixo e o gato. Mas eu tomei cogumelo, você sabe, mano, já tô desenvolvendo, te dei um soco, peguei o cogumelo, e minha levada agora tá crescendo. Cê sabe, eu não tô mentindo, de cogumelo em cogumelo, Jay tá sempre subindo. Ei, tá sempre subindo, mas sabe que agora cê perde a batida, do que adianta crescer se eu te der dois socos, você morre o seu cogumelo, era de vida? Não! Eu não tenho que precisar caroço, nem precisar jujuba, amigo, você é bem que eu tô morando no prédio, minha casa é uma árvore, você tentando migrar, te indica, mas tá imitando o Jay. Já falou de jogo, mano, agora eu te opimo, tô teclando dados, puxei minha espada, enquanto já é look, só me veste e joga no pro Pimo. Pimo, mano, agora eu te cancelo, tá ligado que eu não espero, é que você que falou de Jay, que eu vou arrimar até onde eu só espero. Ei, você tá me esperando, a minha caravela tá chegando, com o seu estado no bolso, ei, porquê Dudu não é o Jack Sparrow, mas eu sou negro e carrego as pérolas claras do meu pescoço. Mas é que você é de agressividade, sabe que eu te mato e eu acabo com essa marra, no pescoço você tem um pérola negra, então fica tranquilo que eu te boto na garrafa. Ei, sabe o que é que eu falo na moral? Você fala que você veio com o meu chitado no bolso, então se força por cê ver se eu não te mato o lado nacional. Ei, mas sabe que você é um arrombado, a seletiva nem acabou, não conta com ovo no cu da galinha, põe na sua seletiva, vai ser amassado. Ei, o que é que eu pego no mic, se a batalha é essa, eu estendo mais um corpo, é igual Bob Esponja sugando os cara, com a síndrome de estrela, Lula Bolusco inveja nos outros. Ei, o que é que eu falo na revolta, mas agora a mano joga o praga, jude, será que ele tirou a levada? Deve ser do mesmo buraco que você caga. Pó, pô, 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 pô. E esse cara fala muito, mano, ele fez um monte de perguntas, foi nem retórica. Ele tá falando te acompanha tipo no abacaxi, mas cê tá mudando o plano Ei, moço é meu amigo na temporada, moço tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Eu tava apanhando pra mim desde que eu tinha 11 anos Leva para o Candy Shop Sabe que o Dudu é freestyleiro ADM fala merda, mas na hora acerta Se ele quisesse um doce, acho que seria um biscoiteiro Chama no carteiro, pega no correio Mas sabe que agora, mano, você é muito feio Essa é a viagem, eu tô tipo Djonga Repetir mensagem, então segue seu torpedo Que o Dudu tá mandando te pusei Dime que nesse MC, fraco, sabe que eu me livro Dando sinal, premissídeo, aparência e tô vivo Eu sou um barateiro, tipo até não Sou o teu da batalha ou da mitologia Mas você que é mito, pois não existe Enquanto eu sigo sendo lenda, fazendo minha correria Só quando você não escrevo isso Mais do que isso, mano, você pode votar pelas razões É porque eu faço hip hop, abacaxi, nem enche barriga Mas me encheu de milhões Com possessão, no frio eu sou espectro Cê não me mapa, tô no V-Fire e cê é espectador Então, mano, é um fato Tudo passando de carreira e não me matou Porque tava de quatro Carmo, é um capital Mas sabe que eu vou destroçar em cima do instrumental Você tá possuído, amigo O cara que te deu poder Foi o cara que fez foco comigo Então, por isso que agora eu vou seguir com o Galma O VK já avisou, eu faço isso aqui render Imagina então quando eu vou vender minha alma Ei, cê pode votar Mas sabe que a vitória contra esse cara é lastimável Pois é tipo um quadro de basquiar Me mata, me revive, minha alma é neste mapa Mano, o que se importa? E eu tenho apreço Você disse que é professor e técnico Então você que me ensinou que valor não vale nada Não tenho preço Você falou que você é o possuído Falou que você fez pacto com quem tá no poder Eu sou o seu pai, você fez pacto comigo Vem o que eu sou disso É pelo maldito Tá na sua pele, mano, agora eu tenho tido Tome o veredito Isso tá escrito Agora o que eu falo Você é quadro e obedece o que eu digo Não, eu me desço de antigo Sabe que é tipo uma batalha Me dá uma nova que eu não paro Deixa eu me distante, eu revelo essa porra Nunca vou ser seu pitaculo Antimaro E é por isso que você fica puto Você nasceu pra ser submissão Os outros me chamam de Sasuke Fazer uma revolução Você é um bóssil, um cabelo Não, eu tenho muito garoto Conto pra esse tema Você nunca creme Ou fala de fato Fala o que eu fiz um pacto contigo Porra nenhuma Eu nunca assino em contrato Mas do mesmo jeito, cara É um vacilão Mano, você fala que é um Sasuke Você é cara muito foda Só que tudo que você faz Você faz sobre a minha direção E não é nada Liga nesse papo Deixa aqui te falar Tudo na guerra Daquilo que vai ser Faz só pelo certo Senão eu vou te castigar Faz o certo Mas sabe que agora Mano, eu faço a revolva toda Encontro você Eu sou um cientista Volta pro laboratório Eu me chamo de direção real Da fila da folha Eu te paro junto Não peço direito Mas esse é o traço Fala pra caralho Você é boba de oração Toro, tu fraquinho Eu sou um Sasuke Eu te dou um pau Sem o braço Tá do mesmo jeito Mano, quando eu falo O bagulho aqui é lírico Sabe que você tem o seu poder Que é visual O meu poder visual não tá aqui Está no meu espírito Hoje eu não chego Você não vai entender Ô meu parceiro Agora você tá retardado Aquilo que você quer cortar o laço Eu quero mesmo Que se foda meus laços Que me deixa fortificado Te deixo fortificado, mano Volta princesa do Naruto Nunca aguentou nessa parada Pode vir com o meu poder visual Eu fecho os olhos Porque se é raposa Você não é nada Você é raposa Você é raposa Você é raposa Então me explica Você não sabia nem fazer um cone Com 12 anos eu já usava O salto justo de fogo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu vou deixar o bloco Oh, oh, oh Eu quero me ganhar Faço, passo, não O russo Chega por Dudo, meu irmão X, 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 X Mas Dudu é só tentação Esse cara que tenta Mas não consegue Ser bom na apresentação Você só bate Dudu rebate Com o que bate No empate Enquanto eu sou massa Na pista Você carrinde Bate, bate Você fica ou você volta Isso é bate Volta Ou você Pera, você pensa Sabe que agora Dudu é de boa arma Que tal assim E faz a situação Fica propensa Eu não fechei no colo Você bateu a mão Mas sabe que agora O barrito para Oh, conta sem bolar Mas a mão bate igual a sua Mas não é só, cara É, mano Só que você não entende Eu porto o pote É, X, tentação Só que aquele Tenta sorte Porque show Tá chato, tá Mostrando Vem mais esse mago O beat Você sabe que vai perder Nem é PTK Hoje o que te bate É o Patrick Sem um mais dois Verso Tipo Rick e Maury Mano, eu controlo o todo E eu uno o verso É, isso que não Mano Mandando nesse momento Tipo Rick e Maury Te mato E cinco dimensões E apago Sua linha do tempo Ele falou Que é tipo Tentação Mas acabou Com sua vida Quem é bom De verdade Não precisa De mais De uma tentativa Oh, oh, oh Eu sou Rick e Maury Mas agora Você repete Eu sou Dragon Ball Tudo o mais forte Do universo Sete X, tentação Tô tipo Achante, mano Esse é o dance Você não entendeu Nessa música Você tá mais Para a last chance Porque não Entende Acha que é só Fica no rima Dança e dance Só que mano É tipo Desse track Você não entende Drake e Josh Então pense Eu sou Drake e Josh Você nem I, Carly Mas agora Você não tá comigo Eu não sou X, tentação Mas eu te bato Sem chamar meus amigos Sim, caro Pensei, cara É bad Medha Verdade Tá Gol Put, cara Bit, volta e bate, volta É isso aí família, o beat acaba nas contínuas porque nós é rua. 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 Dois, três, três. Rua. 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 Falou que não tá com os amigos, minha rima chega e te reparte. É, muito fácil falar que não tá com os seus amigos, no seu carro sempre tem. Dimas e Cavati, é foda. Mano, você nunca tá sozinho, PTK mostrando o que que é uma direção. A diferença entre uma direção pra o seu caminho. No nosso carro tá Dimas e Cavati, mas é o que você ainda tá falando. Sim, o nosso carro, nós mesmo, que faz anos que a gente tá pagando. O que você não tá rolando? Fala pra caralho então pode vá. Muito falar falando que a gente é playboy se não tá lá pra trabalhar e ajudar. É, mano, não trabalho pra ajudar você normal. Uns pagam com cash o carro, os outros só pagam pau. É, rima de destaque, você quer ser sofista, Gabriel Mediano tá surfando nesse hype. Eu tô só falando no hype que eu mesmo criei. Sabe que agora a minha rima se trava. Quando a gente pulava a roleta para ir para a Viana, onde você tava? Então... Tô em um alto da vida. Se o cavalo ainda te domina. Você nunca vai ser o melhor da corrida. Ei, dominar o beat está pra gente rimar. Uma parada que você para para pesar. Se preocupar com como você ia falar. Só que você não se preocupou com o que eu ia falar. Ah, vem pra dar mensagem. Isso aqui é muito mais do que uma viagem. E aprendi desde os cinco anos que não vale a pena se eu pagar passagem. Ei, pôr na roleta como sempre. Já que a vida é uma roleta russa. E se é ultima pra matar o tanto eu boto todas. E quem atira a cruza. Já que em Suíça te dá dobra. Eu me matei de trampa. Ah, ah. E eles tão se procurando. Tipo o silver tape. Tô procurando até buraco pra tampar. E eu faço como eu faço. Eu faço como eu quero. E eles fazem como eu quero. Eu faço como eu faço. E é por isso que eles tentam fazer como eu faço. Mas não conseguem calcular nenhum dos meus passos. Então. Acho melhor você voltar. Se arramando tá aí. No que você fala. O problema é que você me escuta. Prometo é que tudo isso. E eu quero te abala. Como? Se pus a última bala no tampão. E não quebra vidra. Sai tipo o barco. Bebendo vinho. No copo de plástico. Puta descarta. Ei. Ela me chama no banheiro. É por isso que você não consegue. Eu sou o barco. Eu sou o vínculo. Álcool e drogas. Não te encernei. Cuidado que você bebe. Mas. Mano, eu não nego nego. Tipo sem a pagodinha. Eu nunca tô sozinho. É por isso que eu sei. Se eu quiser beber peito. E se eu quiser fumar o fumo. Se eu quiser mudar eu posso. Mas. Bem tudo que eu posso me convém. Mas tudo que convém é tudo nosso. Ei. Essa hora é toda nosso amor. E eu não sei o que é nosso não. Já que até um tempo atrás era tudo nosso. E os nossos eram irmãos. Hoje eu não sei quem é quem. Hoje eu não sei com quem eu me dobei. Uns estão perdidos. Outros não se achando. Mas eu não quero procurar ninguém. Já que falaram que eu me acho torto. E eu nem quero procurar isso. Eu nunca parado aqui. Eu procuro. Eu nem quero falar que me achava. Era serviço. Eu vim trazer a morte. Sabe que agora mano. Minha rima é assassina. Não vou trazer a morte. Eu vou te bater tanto. Que você vai precisar trazer um pouco de morfina. Sabe que agora mano. Tô assassinando esse MC. Entende que agora mano. Fala de morfina. Só que eu tenho tanto nociente. Multiplicando que me chamaram até de crânio proteína. Sabe que nessa parada mundo. Você não consegue mano. Agora você é estrógeno. Você é muito fraco. Eu sou tão raro. Na rima me chamaram de colágeno. Sabe que agora mano. Você é muito fraco. Entende que agora mano. Sai daqui. Mano. A sua corrente sanguínea. Passa tudo. Não passa. O rap ponte MC. Eu tô assando o marshmallow no fogo. Desço seu rabo. Esse MC é muito fraco. Mano. Precisa colágeno. Mas agora eu entendo nesse punk. Marshmallow é colágeno. Tá faltando. Se no seu sangue passou. Sua estrutura óssea é muito fraca. Então é melhor você pensar. Pode par. Esse MC tá muito fraco. Tá precisando de ajuda. Acho que é uma ameba. Faz uma divisão celular. Mas sabe que agora a mãe tá na última dose. Eu não sou bom de biologia. Mas eu sei que esse MC tá precisando até de uma metamorfose. Precisa que se secundar. Se regenerar. Mas mano. Essa é a treta. Eu não sou trevido Scott. Mas quando eu passar pra minha lamba. Os MC que tão morrendo. Falta com a tua boleta. Mano. Tá ligado que nessa pista. Eu te assassino. Vamos estourar o champanhe. Mano. Vão fazer uma ameose. Já que você é muito fraco. Me chamaram até de crônus. Mano. O assalão da mãe. Eu falo que colágeno é marshmallow. Tá ligado? Mano. Ignorância. Vai estudar um pouco seu burro. Que você na batalha não sabe evitar substância. Não invento substância. Mas tem uma coisa que eu preciso explicar. Eu tenho uns amigos que nem a escola terminaram. Mas manja muito quando o assunto se trata de química. É melhor que não ficar. Cê tá passando a mão no que cê é meu fã. Sei quem que eu faço um pouquinho de química. Não olha na minha carro. Chega perto que eu te mando uma dose de Rakuten. Eu falo que ele eu se mando uma médico. Tá ligado? Manda? O que você tá fazendo? Eu não sei o que que você tá me dizendo Ai, eu acho que eu sou Nietzsche, sou muito cético quando me falam que o Cronos está vencendo Mas agora, mano, sabe que nessa parada o Cranos que te cure Mano, esse cara tão inteligente fala que é filósofo só porque é herê Augusto Cury Sabe que agora manda estingo na parada E desde que agora, mano, você pode crer Quando eu estudei em Rio, aí te ensina tudo chegando com a neto KBAB Augusto Cury, por favor, você é meu amigo, eu preciso de você de novo Tem um MC que tá precisando de ajuda, pois acho que ele morreu no fundo do poço Quer um livro de autoajuda? Sabe que uma parada eu preciso explicar Psicologia é lógica que os loucos nunca vão entender, por isso que é bem difícil me estudar